Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e pessoal, vamos falar a respeito da Solana porque ela vem sofrendo aí uma média de um hack relevante a cada 30 dias, fora aqueles que não são anunciados e agora a corretora FTX puxou o tapete dos desenvolvedores mas vamos então tentar entender exatamente como que é essa história o que vai acontecer de agora em diante e a suposta substituta que estão contando aí será que vai ser isso mesmo, não vai ser? Bom, e desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e também assim você me ajuda pra caramba e não gasta absolutamente um centavo é só apertar um joinha aí e o primeiro link na descrição é o da Binance essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo usando meu link para cadastrar se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade tendo dito isso, então vamos lá meus amigos a Solana, ela está passando por um problema uma crise existencial um tanto grande eu falo agora em relação a preço porém, uma coisa que a gente tem que entender não só no mercado das criptomoedas mas o preço de algo, por incrível que pareça não determina a sua qualidade eu falo isso porque eu andei estudando há um tempo atrás quando estava desenvolvendo o curso e eu percebi que tem muitas pessoas que produzem cursos muito ruins e conseguem cobrar muito caro porque eles conseguem gerar um valor agregado e no fim das contas é um produto que é uma porcaria e o preço está lá em cima e em contramão já vi cursos maravilhosos que tem um preço muito baixo você tem também no mercado da música você acaba vendo um fenômeno similar que é o seguinte você vê cantores que cantam muito mal que fazem muito sucesso e ganham muito dinheiro e tem cantores maravilhosos fenomenais que às vezes estão cantando lá no metrô na pracinha, enfim e são muito mal remunerados comparados com o que tem por aí então, relativamente o preço de algo não determina exatamente a qualidade daquilo mas, ainda assim as oscilações de preço que temos no mercado em determinado momento podem transferir podem mostrar o sentimento das pessoas em relação ao determinado ativo então, a gente pode dar uma olhadinha aqui no gráfico da Solana nos últimos dias e pode reparar que ela até tentou dar uma recuperada aqui mas não teve muito jeito não e junto com a queda do Bitcoin ela também caiu mais 70% então, a coisa não está muito fácil o Bitcoin aqui o Bitcoin nesse último movimento acabei clicando em Bitcoin BRL mas o Bitcoin ele chegou a cair nesse último movimento chegou a cair 23% já a Solana a Solana vamos Solana BRL também para ser justo Solana BRL nesse último movimento ela chegou a bater 67%, praticamente 70% de queda então, você vê que é comum ô louco tem até goteira aqui agora nos vídeos passados tinha mosquito né tudo bonitinho as luzes negócio aqui pelo amor de Deus então, bom mas vamos continuar outro dia tinha até cachorro aparecendo aqui no vídeo nossa mas tá cada dia uma loucura esse negócio aqui gente mas, então a Solana ela vem passando por uma fase muito difícil e tudo começou quando ela decidiu fazer a história do maior TPS de todas as criptomoedas o que é TPS? é transação por segundo então, ela falou assim vamos fazer aqui algo que seja memorável algo que seja superior a todas as outras criptomoedas vamos então, ela decidiu fazer um TPS gigantesco que é uma quantidade de transações por segundo muitas pessoas não o próprio pessoal da Solana que divulgou isso mas muitas pessoas entenderam isso como se ela fosse a moeda mais rápida do mercado e não é isso que significa transações por segundo é a quantidade de transações que cabem dentro de um segundo agora, quanto tempo ela vai demorar para processar as transações aí já é uma outra história então, ela conseguiu fazer isso só que o Emin Gunsire que é o o desenvolvedor da Avalanche e da Avalabs e da Avax e afins ele falou olha a Solana está trocando segurança por TPS daí não faz sentido não tem aplicabilidade no mundo real e realmente mesmo que a Solana fosse adotada aí pela Visa pela Mastercard ainda assim a rede dela não seria necessária para tanto então a gente viu vários ataques DDoS consecutivos claro eu estou falando uma média de um a cada 30 dias nos últimos 12 meses dois que foram possíveis de identificar fora outras vezes que a rede deu aquela leve travadinha e a gente não não identificou como ataque hacker a gente só identificou como travadinha mesmo teve reset de rede algumas vezes a rede parou enfim enfrentou vários problemas então eu vou ser bem sério com vocês o projeto e o conceito da Solana é realmente algo maravilhoso só que eu do meu ponto de vista eles tinham que baixar essa questão da taxa de TPS e trabalhar em alguns pontos para se esforçar na parte de descentralização do projeto mas no contexto geral além de todos esses problemas que eles vinham passando eles ainda tiveram o problema da FTX ser a principal desenvolvedora desenvolvedora não desculpa uma das principais promotoras da Solana então o Sam que é o CEO da FTX que faliu e que mostrou-se como insolvente que é um golpe ele toda hora falava de Solana das maravilhas e tudo mais a principal concorrente entre aspas da Solana é a Avalanche a Avalanche ela perdeu muito de seu avanço no mercado por conta de uma uma coisa parecida do que aconteceu com a Solana que foi a Terra Luna ó a Vax também vamos olhar no par BRL tá ó a Vax tá numa pegada similar de preço ó do seu ápice até aqui ela chegou a perder 92% agora ela tá em 90% praticamente então a Avalanche o que que rolou com ela a Terra Luna que quando fez aquela stablecoin algorítmica que era lastreada em criptomoedas o que foi uma burrada gigantesca eles começaram a comprar Bitcoin começaram a comprar um monte de Avalanche daí quando eles começaram a desmoronar eles começaram a vender 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 um monte de Bitcoin pum começou a despencar o preço do Bitcoin vender um monte de Avalanche pum despencou o preço da Avalanche então Avalanche não tinha todos aqueles problemas de hack igual a Solana tinha mas ainda assim poxa foi uma força vendedora muito grande então tivemos por consequência também uma queda no preço então assim de todos os projetos que a gente tem no mercado o que eu acredito que tem maior potencial é o da Avalanche só que agora muitas pessoas estão começando a olhar para a BNB isso porque o Sisi mostrou-se como um grande estrategista o cara gente eu divulgo a Binance e tudo mais mas eu falo para vocês não deixe seu dinheiro dentro de corretora você vai deixar dentro de corretora o dinheiro que você vai transacionar ali rápido vai fazer vai fazer um trade deixa um pedacinho da sua banca enfim o resto você tira é assim que funciona é para isso que está aí corretora não é para você ah vou comprar Bitcoin vou deixar tudo guardado lá dentro vou comprar lá não é isso então assim eu sempre deixei todo mundo bem consciente dessa história mas a gente tem que ser sincero o Sisi é um estrategista ferrado velho cara ele chegou lá deixa eu dar uma olhada aí Sam na FTX se vale a pena comprar ó vou assinar aqui um negócio não vinculado foi lá assinou pensando bem não quero comprar foi tipo aquele aquele chute lá do Espartano velho empurrou o Sam para dentro do buraco empurrou o Sam para dentro do buraco então toda aquela lacração que o Sam vinha para cima do Sisi para cima da Binance no mercado com aquele papo de o moço foi tudo por água abaixo e o Sisi fez questão de jogar fezes no ventilador o Sisi estrategista do caramba então eu ainda acredito que a avalanche pode ter uma recuperação bacana um avanço legal mas ainda assim BNB da forma com a qual o Sisi está sendo estrategista no mercado BNB e BUSB BUSD desculpa podem ser ativos que venham a reinar no mercado das criptomoedas ah Marcos mas BNB não é descentralizado porque tem a Binance lá no comando eu sei e eu não estou defendendo o ativo eu não estou defendendo a Binance não estou defendendo o Sisi não estou falando que quem está certo quem está errado eu estou falando de dinheiro eu estou falando de market cap eu estou falando de uso dentro do mercado das criptomoedas eu estou falando no que eu acredito que vai valorizar então se eu pegar um time de futebol eu vou observar quem é que está jogando eu vou observar se tem algum jogador machucado se tem algum que se recuperou recentemente de alguma lesão se tem algum que tem um histórico ruim se tem algum que normalmente perde a partida não tem um bom desempenho na posição que foi colocada enfim ou eu vou observar eu gosto mais desse time gosto daquele então é isso que eu estou falando para você quando você for olhar mercado financeiro você não tem que olhar se a moeda tem carinha de cachorro ou se ela tem carinha de não sei o que bonitinho do frufru você não tem que olhar ah mas aqui disseram que tem TPS ah mas não sei o que pô velho entende o que eu estou te falando são coisas totalmente diferentes então se você olhar pura e friamente do jeito que o mercado está caminhando e do jeito que o Sisi está levando as coisas eu penso que a estratégia dele está levando o BNB para um lado chegando aí do lado do Ethereum entendeu ah mas o Ethereum é centralizado também BNB é e no fim das contas se a gente ficar nessas moedas elas vão apenas ser centralizadas é cara eu não tô falando aqui de ideais se for falar de ideais ó descentralização vai pro bitcoin esquece todo o resto vai pro bitcoin e ponto você quer descentralização e pura autenticidade bitcoin acabou ah mas tem moedas melhores assim daí avalanche tem a poligon né aí já é uma outra história certo então muito obrigado por ter assistido e antes de ir embora manda aquele like até mais tchau